Há os que perderam os seus empregos. Há os que não conseguiram acompanhar a subida do preço dos combustíveis. Há os que tiveram de se deslocar dezenas de quilómetros por causa do fecho das urgências. Há os que deixaram de conseguir pagar a prestação da casa. Há os que não conseguiram acompanhar a subida do preço dos combustíveis. Há os que não conseguiram acompanhar a subida do preço dos combustíveis. Há os que deram a luz a caminho das maternidades. Parabéns. Atingimos o objetivo. Os 3% do déficit. Foi duro. Mas valeu a pena. Obrigado.